Agora é isso, você tem que passar cola. Isso. Sim, ó, pedonzinho, hein? Isso que... Ó, vai deixar um pouquinho que eu vou apesar. Você falou, três e meia, ó, a gente tem ingésita, tá bom? Sim. Dez e meia, a gente vai fazer ingésita. Pode cortar o ingésito. Tá bom, pode cortar o ingésito. Não vai rolar, é isso mesmo. Olha que exame sangue. O seu chão. É, senão vai colar no chão, né? Deixa eu ver. Meu Deus. É o sangue. Não vai rolar, mas assim não. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. Tá bom. Tá bom. Aqui nós fizemos o início, depois nós vamos completar o desenho, aqui são os bagunhos, vamos colocar as minhas de bagunho. A primeira nós fizemos aqui, a janelinha, tudo bem, tá pronto, tudo bem, tá bom? Pode colar. Vamos colocar duas janelinhas, só dois, tá bom?